Olá, isso mesmo, viu? Esse ano tem novidade que é o cadastro antecipado. Antes era feito ali o cadastro junto com a matrícula, dessa vez a Secretaria decidiu dividir esse processo. Eu tô aqui com o Secretário Municipal de Educação, Marcelo Costa, que vai explicar pra gente o porquê dessa mudança. Explica pra gente, secretário. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos nossos telespectadores. Sim, nós tivemos uma mudança pra esse ano que visa principalmente facilitar o processo de matrícula, evitar o congestionamento da rede naquela época e ter mais informações sobre o nosso público, sobre as pessoas que utilizam o serviço de educação na cidade de Goiânia. Esse cadastro vai permitir que nós façamos mais políticas públicas melhor direcionadas para o nosso público. Um exemplo disso é a novidade que nós temos esse ano. Lá no cadastro, nós vamos perguntar se a mãe é trabalhadora. A partir desse cadastro, a mãe escrevendo lá, marcando que é mãe trabalhadora, ela vai ser orientada a levar essa comprovação lá na regional de ensino. Fazendo isso, ela vai ter uma prioridade na pré-matrícula no CEMEI lá no dia 17 de dezembro. Agora, tem também a inclusão do CPF para todos os alunos, né? Por que esse CPF, ele é importante, cadastro é feito pelo CPF do aluno e isso evita falhas? Desde 2017, nós temos convivido com filas de espera e temos tentado colocar cada vez mais vagas para possibilitar a diminuição e até zerar essas filas. Mas o que que acontecia? Como o CPF que era utilizado era o CPF do pai ou responsável, mais de uma pessoa, muitas vezes, fazia matrícula. Agora, pelo CPF da criança, nós teremos uma lista muito mais enxuta, será muito mais fácil para a Secretaria direcionar ampliações, construções, salas modulares ou qualquer outra iniciativa para aqueles bairros, para aquelas regiões que realmente precisam de vagas. Vai ter aumento de vagas também para 2020? Basicamente, 30 mil vagas novas serão disponibilizadas para CEMEIS e para Ensino Fundamental na Rede de Goiânia. Cadastro só é feito pela internet? O cadastro só é feito pela internet, ele é permanente. Mesmo depois da matrícula, ele continuará aberto. As pessoas que quiserem, que se interessarem, podem continuar a fazer o seu cadastro e ele será utilizado nessa matrícula e no ano que vem de novo. Qual a data para a pré-matrícula? A pré-matrícula começa dia 3 de dezembro, a gente começa com as escolas e depois, no dia 17, nós começamos com o CEMEIS. Quem vai renovar, não tem necessidade de fazer esse cadastro agora? Não, quem vai renovar, a própria escola já está avisando os alunos. A partir do dia 4, agora, nós faremos essa renovação de 4 a 17. Depois de 19 a 26, nós faremos as transferências. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Só reforçando, então, o cadastro começa a ser feito no dia 1º de novembro pelo site da Prefeitura. Eu volto com você.